Olá, fase nova! Finalmente estamos no México, América do Norte, nova fase. Estamos super felizes. Nós chegamos aqui pelo estado de Chiapas. E o primeiro lugar que nós vamos visitar se chama Cascadas El Tiflón. Vem conosco para conhecer essa maravilha. Vamos lá! Ah, nós dormimos aqui. Nós pernoitamos. Uma noite super gostosa, fresquinha. Super dica para viajante, hein? Você está vindo da Guatemala. Quem está vindo da Guatemala vai passar pelo México, entrando por Chiapas. Esse é um lugar que nós recomendamos bastante. Vamos começar com trilha, né? Com trilha? Começando com trilha. Mas essa é uma trilha diferente. Vamos ver? Tchau. 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 Aqui bem na beirinha do rio tem essa área de churrasqueiras Você pode fazer um churrasquinho, fazer um lanchinho aqui com a galera E também pode se banhar nesse rio Nesse rio que você pode se banhar It's so easy and I feel so right Yeah, I wanna try, let's go on the way tonight Think we should go on, we can reach another high We can go on, baby, we can go on We can go on tonight And do whatever you want Yeah, whatever you want Whatever you want tonight Seguindo aqui pra Cascata Do mirante da Cascata Véu da Noiva Aqui em El Tiflon Todo caminho é uma delícia de fazer Mas o tempo que tem ao seu lado esquerdo A vista pros rios Um rio maravilhoso E olha aqui Chegando já A menina gritando aí É porque tem uma tirolesa ali de cima Que você pode subir Aqui pela trilha E fazer a descida pela tirolesa São 400 metros de descida, pouquinho E tem mais uma outra tirolesa de 600 metros Ao total um quilômetro Que você chega até pertinho lá da base Não vale a pena Eu achei assim tão radical assim Mas vale a pena pra você voltar Quem gosta de tirolesa vai lutar Vamos subindo E durante toda a subida Tem frases de estímulo assim Pelo caminho Aqui por exemplo Chegando já Na Cascata Olha só com que frases Nós fomos recebidos O éxito é logrado Depois de um largo sacrifício Felicidades E durante a subir E durante a subir Hoje foi dia de fazer a mesma trilha duas vezes Embora não seja assim tão pesada Mas a subidinha é empinada Fala aí, Anny Valeu a pena Primeiro a gente veio para o Chote Um monte de foto como vocês viram E a segunda só para fazer essas imagens aí para vocês Dá uma olhada aí no que vem Tchau 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 Finalizamos o nosso dia aqui Com mergulho nessas águas geladas Não é André? Sim, revigorante Depois de duas vezes fazendo a trilha Foi super gostoso Então o corpo relaxa E adoramos esse lugar Nós recomendamos Se você estiver viajando por esse lado Vale muito a pena Valeu Vem conosco Tchau Tchau Tchau